Olá pessoal, a partir de agora estaremos dando algumas dicas do mundo automotivo e esclarecendo as dúvidas da manutenção do seu veículo. E hoje o assunto é nível de óleo de motor. Às vezes a gente para no posto de combustível, verifica e o nível está baixo. Devo completar o óleo ou não? Pessoal, existe uma forma correta de medir o nível do óleo de motor. Não dá para medir assim que você chega no posto, porque o motor acabou de ser desligado. Se você for medir, vai faltar óleo no sistema. Todo motor precisa de 5 a 10 minutos para que o óleo desça, de todo o sistema mecânico, para você fazer a medição correta, para ver se falta realmente óleo ou não. Então, olha só, se o nível do óleo de motor do seu veículo estiver entre o máximo e o mínimo, normal, não tem necessidade de completar. Sabe o porquê? Todo motor consome óleo. Agora, se você fez a troca de óleo recentemente e está muito próximo ao mínimo, sugiro que você consulte um mecânico de confiança, para ver se não há vazamentos ou consumo de óleo de motor excessivo. Isso pode trazer problemas para o seu motor. Outra maneira errada de medir o nível de óleo de motor é com o motor frio. Se ele estiver frio, se for medir, vai faltar o óleo de motor. Aqueça o motor de 5 a 10 minutos, desligue o motor, aguarde de 5 a 10 minutos e faça a medição. Então, se estiver entre o mínimo e o máximo, não há necessidade de completar. Essa é a nossa dica. Se tiver mais alguma dúvida, escreve para a gente. No próximo vídeo, a gente fala sobre ela.